Bom, Feliz Natal! Parei aqui com as festividades, com a abertura de presentes um minuto para deixar para vocês um ótimo Feliz Natal. Desejo esse Feliz Natal para meus familiares, para os meus amigos e também para todas as pessoas que me seguem aqui no canal do YouTube e no Facebook. Afinal, festa de final de ano, festa de Natal, é a festa do nascimento de Jesus e também com isso é a festa do renascimento, onde nós criamos novas metas, novas, recomeçamos os projetos que paramos no ano que está para terminar agora, começamos os nossos projetos e isso é sempre muito importante e isso é uma das coisas mais importantes das festas de finais de ano. E enquanto o Natal é uma festa de iluminação, né? Então você ilumina, ilumina tudo com amor, paz e traz muita felicidade a todo mundo. E hoje em dia, graças a Deus, é um momento tecnológico onde você pode entrar em contato com todo mundo através de vídeos, você pode utilizar muitas das coisas que você faz tecnologicamente, você pode entrar em uma conversa de WhatsApp, de Skype com seus amigos e fazer muitas outras coisas totalmente via Skype, né? Então esse é o momento, esse é o momento tecnológico. Então aproveitem ao máximo, aproveitem o dia de hoje para entrar em contato com seus familiares, falarem um oi, assim como eu fiz ontem com os meus familiares, enquanto eles estavam em festa, eu participei da meia-noite com eles, apesar de estar com essa diferença que fez. Então faça isso, a mesma coisa com seus amigos. É isso que eu desejo para vocês. Muita celebração, tá ok? Então, Feliz Natal! E vejo vocês amanhã para mais um dos nossos 365 vídeos. Beijos e Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!